O Governo Regional lançou uma linha de apoio à manutenção do emprego. São sete medidas complementares às que foram lançadas pelo Governo da República para incentivar os setores de atividade mais afetados com vista à manutenção dos níveis de emprego registados antes da pandemia. O assegurar que as empresas que tenham acesso às linhas de crédito de apoio à liquidez lançadas a nível nacional e que mantenham até ao final do ano o seu nível de emprego, esse financiamento será transformado a fundo perdido, ou seja, num subsídio direto às empresas, é uma medida estrutural de enorme importância para incentivar a manutenção do nível de emprego. De igual modo, o Governo criou uma medida de apoio urgente à Tesouraria das Empresas para pagamento de salários dos setores de atividade mais afetados pela redução abrupta de vendas. O adiantamento do apoio financeiro de 90% de valor de salário mínimo por cada posto de trabalho para um conjunto de empresas mais afetadas para apoiar o financiamento e o pagamento do salário do mês de abril é a medida de efeito mais imediata. Entre as medidas desta linha de apoio à manutenção do emprego, o Governo criou um complemento regional ao regime de lay-off simplificado que abrange as empresas que cumpram os requisitos do mecanismo nacional. Assumindo a região, no primeiro mês a totalidade da porcentagem da responsabilidade da empresa, tendo como referência o salário mínimo regional, no segundo mês 83% do encargo da empresa e no terceiro mês 66% do encargo da empresa, tendo como referência o valor do salário mínimo regional. Este apoio será transformado em subsídio a fundo perdido se a empresa mantiver o nível de emprego até ao final do ano. Para mais esclarecimentos sobre as sete medidas de apoio à economia e manutenção do emprego apresentadas pelo vice-presidente do governo, a partir de amanhã, a linha de apoio da RIAC 800-500-501 estará à disposição dos açorianos.